Entre as ferramentas de desenho, encontramos duas delas que são fundamentais do seu conhecimento para o desenvolvimento de projetos. As ferramentas Arco e Elipse são encontradas no menu Draw. O comando Arc cria segmentos de circunferência ou propriamente arcos. Estes são definidos na maioria das vezes por três informações, que podem ser o ponto inicial do arco, o ponto final, o centro, o ângulo de abertura, entre outros. Acionado o comando, veja que temos a liberdade para fazer arcos sem alguma precisão, somente com o clique do mouse. Mas dentro do comando encontramos outras opções para a definição de um arco. Veremos algumas delas. Note que as opções estão divididas em três partes. Definindo um arco através de um ponto inicial e central. Definindo um arco através de um ponto inicial e final. Definindo um arco a partir do centro da geometria. Veremos algumas delas. A primeira, Start, Center, End, cria arcos usando os pontos inicial, central e final. Ou seja, acionando esta opção, definimos um ponto na área gráfica. Determinamos o seu raio e em seguida indicamos o fechamento do arco. Com a opção orto ativada, esta abertura varia em 90 graus. Outra opção disponível é o Start and Radius. Veja neste exemplo que determinamos um ponto inicial para o arco, o ponto final e em seguida o seu raio com valor de 35. Note que o centro do arco não está exatamente ao centro da linha. Partindo do centro do arco temos a opção Center Start Angle. Clicamos neste ponto definindo o centro. E o ponto final será a sua extremidade. Já o ângulo pode ser feito com a opção orto ativada. Já o comando Elipse desenha elipses curvas, elípticas e possibilita a representação de circunferências isométricas. Ele é encontrado no menu Draw e também possui algumas opções. Inicialmente, uma elipse pode ser feita definindo o seu eixo maior e em seguida o menor. Dentre as opções que encontramos, uma elipse também é definida através de outros pontos. Com a opção Axis End ativa, usamos dois pontos na área gráfica para definir o tamanho total do eixo maior. Veja nestes exemplos. Já em Elliptical Arc, definimos que o arco pode ter dois ou mais apoios, tendo condições de ser utilizado tanto para pequenos vãos como para grandes vãos. Veja que após determinados eixos da elipse, temos a opção de criar uma abertura digitando o ângulo desejado, ou fazendo-o com o arrastar do mouse. Vimos nessa aula dois comandos interessantes para se usar em desenhos 2D, que devem ser praticados para um melhor aperfeiçoamento de suas opções. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto